Finalmente, hoje vamos virar alquimistas. É, eu confesso que a farm de fungo não é uma coisa que me deixa também muito animado não, mas olha só isso aqui. Olha a quantidade de fungos do Nether que a gente conseguiu. E isso foi o quê? Com duas plantações. Então ela é realmente muito efetiva, a gente não vai precisar de mexer muito nela. E eu sei que ela tá muito feia, ela tá horrorosa, mas a gente não vai mexer na decoração dela, porque hoje nós temos uma nova missão. Hoje nós temos a missão de conseguir todas as poções pra gente poder, no próximo episódio, ir pra grande batalha. E dessa vez eu quero fazer diferente. Sim, diferente porque eu gostaria de usar poções e estratégia pra poder vencer o Ender Dragon, principalmente porque nessa versão aqui da Bedrock a gente sabe que a gente tá com alguns bugzinhos como força supernatural do dragão, como várias outras coisas. Desde o último episódio a gente fez algumas coisinhas que eu vou mostrar agora pra vocês. Pra vocês que acham que eu fico à toa entre os episódios, é claro que não. Eu tava correndo atrás de mais madeira, porque a gente vai precisar de muitos itens que utilizam madeira nesse episódio. depois a gente foi correr atrás da nossa armadura. Nossa armadura tava muito, muito danificada, então a gente foi correr atrás de XP pra poder consertar toda a nossa armadura. E é claro, a gente ficou colhendo os fungos do Nether pra poder utilizá-los no episódio de hoje. E é muito, muito, muito satisfatório ver essa farm funcionando 100%. E por fim a gente conseguiu esse arco aqui com chama, inquebrável, força, infinidade e impacto. Eu prefiro muito mais infinidade do que reparação, tá? Então é o seguinte, nesse episódio a gente não pode ficar conversando muito, na verdade a gente vai conversar demais, mas só que a gente vai conversar fazendo um tanto de coisa. Porque a gente vai precisar de correr atrás de outros ingredientes pra fazer as poções, tá? A gente vai fazer a nossa farm de poções hoje sim. Então pra vocês que estavam aí, Dil, você vai fazer a farm de poção? Vamos fazer a farm de poção hoje sim. Só que antes a gente vai correr atrás de todos os ingredientes pra fazer as poções que a gente vai precisar pro próximo episódio. E a primeira missão que a gente tem sim é ir pro Nether. Eu sei que eu falei que eu não ia voltar lá durante muito tempo, blá blá blá, mas não teve outro jeito. Eu fui obrigado a vir pro Nether. Até porque... Opa, opa. O que tá acontecendo aqui? O que é isso? Ué? O que você tá fazendo aqui, minha filha? Uma aranha aqui no Nether? Que coisa mais bizarra. Eu fui forçado a vir pro Nether porque a gente precisa de pegar dois itens. O primeiro a gente precisa de achar Enderman. E eu sei que aqui no Nether tem muito Enderman. Sabe mesmo? Tem certeza? Você não tá confundindo com nenhuma outra versão do Minecraft, não? Ai, ai, deu. É um noob mesmo. E segundo, eu preciso de pegar Lágrima de Ghast. E se der tempo, eu posso correr atrás de uma Glowstone. Vamos ver aqui porque essa área costuma spawnar bastante Ghast. A gente já vai começar logo atrás deles nesse começo de episódio pra gente fazer isso bem rápido. Maravilha. Eu sei que tem uma poção que eu não lembro qual que te usa. Então eu já vou te matar aqui. Já vou pegar. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Eu tô preso. Maravilha. E olha, a gente tem um salmão cru. Será que a gente consegue pegar aquele gatinho ali? Não conseguimos. É, meu filho. Então você vai ficar aí por um tempo. Depois a gente vê se você sobrevive. Agora, vamos continuar nossa busca pelos Ghast. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. E eu resolvi colocar a música do Minecraft. Sim, porque na próxima atualização a 1.16 vai vir várias músicas novas, tá? Então eu quero aproveitar um pouco melhor as músicas do jogo e toda a experiência do Minecraft. E é por isso que dessa vez eu vou retirar as músicas normais do jogo pra gente aproveitar um pouco dessa experiência. Peraí, 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 peraí. Você vai deixar ou você vai retirar? Peraí que ficou confuso. No final é deixar, gente. Não liga não. Às vezes eu penso uma coisa e falo outra. Sabe como é que é, né? Todo mundo é assim. Eu espero, pelo menos. Você é assim também? Enquanto não nasce nenhum ghast eu já vou correr atrás aqui das glowstone que estão perto pra gente pegar aqui, ó. E olha só, a gente conseguiu um pack e 21 já é mais do que o suficiente. Agora é só a gente correr atrás dos ghast. Parece que eles estão de férias hoje. Vocês escutaram isso? Um barulho de um ghast. Parece que ele tá pra lá. Pra cá. Aonde que esse ghast tá, hein? Acho que tá lá pra cima. Tá cada vez mais perto mas eu não consigo achar ele. Ali! Achei! Um só? Vamos ver se se dropou. Ah, não dropou, cara. Pelo menos daqui não dá pra ver nada. A gente tem que arrumar um jeito de ir lá embaixo. E olha, a gente não tinha ido desse lado da fortaleza, cara. Que legal. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguns loots bons aqui. Tá, isso aqui é bom. Já acabou a fortaleza. Vamos ver como é que a gente consegue chegar lá embaixo sem tomar muito dano. É, infelizmente não conseguimos nenhuma lágrima de ghast. Vamos continuar tentando. Mais um ghast. Maravilha. Nossa! E caiu! E dropou! E dropou! Aonde caiu? Ali, ó! Nossa, maravilha! Conseguimos! Finalmente! Eu vou ver se a gente consegue só mais um. Deixa eu ver aqui. Aí, ó lá, ó. Já tem outro ali, ó. Ali, ó. Nossa, errei muito feio. Ah, maravilha! Ah, não dropou o que a gente precisava. E já tem outro. Aqui é o lugar dos ghast. A gente achou o lugar dos ghast. E caiu outro, cara! Conseguimos! Que maravilha! E olha a música! Que música linda! Que música linda! Ah, e conseguimos! Duas lágrimas de ghast. Eu acho que... Por enquanto, tá bom. Vou feitar aquele ali, ó. Que já tá aqui pertinho da gente. Eu vou pegar o máximo que eu conseguir. Nossa! Tem dois! Peraí! Tem que acertar! Isso! Acertei os dois! Vamos ver! só XP por enquanto. Ok. Já spawnou outro, hein? Já spawnou outro que eu já escutei. Eu vou subir, passar por cima e... Ah, ali, ó. Maravilha! Esse arco é muito forte, cara. Nossa senhora! Com a poção de força, eu acho que o Ender Dragon não vai ser páreo pra gente. Nossa! Olha onde tem... Nossa! Ele me explodiu! Nossa! Nossa! Nossa senhora! Me pegou, cara! Que susto! Porque eu não vi que ele tava ali, galera. Eu não vi mesmo. Aonde que será? Nossa! Tinha caído ali embaixo, cara. Ah, eu vou ter que ir ali embaixo pra subir de novo. Uma observação importante. Eu vi aquele guest spawnando ali, eu fiquei com preguiça de matar e ir lá pegar a lágrima, tá? Mas não importa, não. O que importa é que a gente conseguiu. Ali, ó. Aqui tem outra. Maravilha! Parece que ali também tem outra. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou lá primeiro pra depois ir ali embaixo. Aí eu acho que já tá bom. A gente pode ir embora. E a nossa missão aqui no Nether, mais uma vez, foi um sucesso. Ainda bem que eu tô com a companhia de vocês aqui, porque senão ia ser complicado. Depois de tantos anos jogando Minecraft, eu tenho mais ou menos 10 anos jogando Minecraft, eu nunca me acostumei com o Nether. Imagina quando lançar 1.16, aí que eu não vou acostumar mesmo. O Nether é esse lugar que, assim, deixa a gente inseguro do que pode acontecer, né? Porque qualquer coisinha, você morre, cara. E se você cair na lava, você perde todos os seus itens. Isso é a pior coisa do mundo. Tá. Acho que a gente já chegou em um lugar aqui muito bom. Então vamos ver quantos itens a gente conseguiu. 5 lágrimas de ghast, maravilha. O resto, a gente conseguiu um diamante também, 6 cremes de magma e um pack 21 de... Peraí, acho que tem um mob aqui. De pó de pedra luminosa. Nossa, olha lá, tá vendo? Esse é o problema do Nether. Eu acabei de falar com vocês, eu quase morri pro mesmo problema. Nossa, e eu fui pra lava de novo. Eu sou muito burro. Sorte que a minha armadura é muito boa. Ó, eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó. E vou pegar uns pozinhos de blaze aqui. Sai fora, que a gente vai utilizar muito. Maravilha, spawn maravilhoso. Muito obrigado por existir. Ah, foi pra 5 várias incandescentes. Ah, e tem uma coisa muito importante que a gente não fez aqui, né? Que foi os Endermans, cara. Não tá spawnando nenhum Enderman aqui. Que engraçado, no Java Edition spawna muitos Endermans no Nether. É o melhor lugar pra você matar eles? É, a missão foi quase um sucesso. Então agora a gente vai ter que ficar sem dormir pra gente conseguir a escama, né? E também a gente vai precisar de correr atrás dos Endermans à noite, o que vai ser bem divertido. E fala que o Minecraft às vezes não tem um toque especial que a gente acha bonito. Por mais que os blocos sejam quadrados, olha só essa neve caindo, que coisa mais satisfatória do mundo. Olha a neve caindo lentamente pro chão. Isso é muito legal. E eu resolvi pegar o Jubileu e vir pro deserto porque tava chovendo, então a gente não ia conseguir achar nenhum Enderman. Mas aqui a gente tem uma chance maior de achá-los. Inclusive, olha lá, olha quem tá aqui. Ah, a gente já teve sorte. Eu não sabia que eu tava tanto tempo sem dormir, não. Eu só escutei o barulho dele vindo, cara. Vamos já pegar ele aqui, que ele é meio bizarro, né? Peraí que... Nossa, tem um tanto zumbi aqui em volta da gente. Essa aventura aqui vai ser legal. Vem, vem. Vem. Vem cá, meu filho. Você tá achando o quê? Você tá achando o quê? Você tá achando que é fácil assim? Você também. cadê você? Não bate no meu cavalo, não. Olha lá, ali. Calma aí, conseguimos uma membrana já. Já é bom. Conseguimos. Você me bateu. Sai fora. Cadê ela? Ali. Vai morrer aqui. Vai cair. Aqui. Maravilha, já conseguimos duas. Vai spawnar mais uma. Mas a gente não conseguiu achar... Cadê as outras? Ué? Não vai spawnar mais não? Vai ser fácil assim? Às vezes eu tenho a impressão que você fala demais, deu. Aí as coisas começam a acontecer sendo que não precisava, entendeu? Ah, eu achei que era muito mais difícil. Enquanto isso eu fico... Ah, eu tenho um balde de leite aqui. Ah, você tá achando o quê? Que eu não vim preparado? Eu vim e muito. Aqui, ó. E spawnou outro. Ah, errei. Cadê você? Vai. Consegui. Consegui. Maravilha. Vamos ver onde é que você vai cair. Ali. Não dropou. Ah. E nisso não apareceu nenhum Enderman. Eu acho que eles estão de férias hoje. Não é possível, cara. Não é possível nenhum Enderman. Isso. Cadê? Ah, dropou. Maravilha. Três. Agora acho que mais uns dois já tá bom. Mais uma. Maravilha. E pronto. Conseguimos todas as membranas de fantasma. Eu esqueci como é que chama esse item. E agora a gente só falta os Enders pra gente conseguir passar pra próxima fase, cara. Olha, até que parou de chover, então eu resolvi vir pra cá também. quem sabe aqui a gente tem mais sorte na hora de encontrar um Enderman, porque eu já vi vários andando aqui nessa região. Eu não sabia que aumentava. Eles continuam vindo e vindo e vindo e vindo e vindo. Um morreu. Um morreu. Bobão. Cadê o outro? Ali, ó. Ali é um Enderman. Um Enderman. Calma aí. Isso. Peraí que eu quero as suas membranas. Eu quero as suas membranas. E o Enderman tá ali. Morreu. Ah. Não droppou. Sai fora, Creeper. Sai fora. Aqui, ó. Você. Ei, você. Milhante. Milhante. Dropa. Não droppou. Ah. Não droppou. Ó o outro vindo aqui. Isso. Eu vi ele caindo ali, ó. Cadê o item? Nenhum item. Ali. É, a noite passou e a gente conseguiu seis membranas, o que foi muito bom, mas a gente não conseguiu nenhuma pérola do fim, cara. Nenhuma pérola do fim. Ai. Agora o que a gente vai ter que fazer? Jubileu. Descansa, meu filho, pra próxima batalha, que vai ser na próxima noite. Porque agora nós vamos construir a nossa fábrica de poções. E antes da gente continuar o vídeo, eu queria fazer um convite pra você. Essa semana a gente começou uma nova série aqui no canal, chamada de Mine Bug, que a gente conversa sobre todos os bugs do Bedrock Edition. E o vídeo dessa semana foi sobre as mobs farms. Será que as mobs farms vão voltar a funcionar? Na verdade, voltar não. Vão funcionar na 1.16? Então, você vai descobrir a resposta no vídeo que apareceu aqui. Vai lá, dá uma olhada e dê o seu feedback. Faça o seu comentário ali embaixo, porque é muito importante que você participe. Certo, já tô com todos os itens aqui na mão, tirando essa carne podre, essa barra de ferro aqui. Mas, os funis, temos aqui repetidores, comparadores, redstone, tudo que a gente vai precisar. E lembre-se, se você quer ver essa farm aqui, passo a passo, como fazer, deixa aqui nos comentários que, possivelmente, nos próximos tutoriais do deal, você pode ver como fazer ela aí no seu mundo. Bom, essa farm, ela ocupa mais ou menos 22 blocos. E eu tava querendo fazer ela exatamente aqui. Só que eu vou separar um pouco, eu vou pular um pouco pra não ficar assim, do lado aqui, ó, desse corredor aqui quando a gente for fazer. Eu vou fazer ela 1, 2, 3. A partir desse bloco aqui, vou até colocar um aqui, 22 blocos pra lá. Então, eu vou abrir aqui pra gente começar a fazer essa maravilha. E é exatamente nesse buraco aqui, é onde a nossa farm de poções vai ficar. Ela é muito grande, realmente. Olha só, ela ocupa 7 blocos aqui pra trás e 22 blocos pra lá. E eu aproveitei e já abri aqui também, porque é ruim ficar andando em lugar apertadinho, né? Olha só aqui, espaço, espaço é tudo. Agora a gente vai começar a fazer a nossa farm. Pera aí, pronto. Isso aí, essas coisas me incomodam. Essas coisas me incomodam. Eu vou começar a fazer a nossa farm aqui e eu mostro pra vocês quando ela estiver mais ou menos pronta. E tá quase pronto. Bom, eu resolvi deixar ela quase pronta antes de mostrar pra vocês, porque eu acho que não faz sentido eu ficar passo a passo mostrando aqui. Então, esse é o sistema todo que tá atrás da farm. Não é um sistema muito complexo, pelo contrário, foi bem rápido fazer e é muito simples. O funcionamento dessa máquina aqui, ela é muito, mas muito simples mesmo. Olha só, como é que funciona. Aqui eu já coloquei todos que eu já tinha. Eu só peguei o olho de aranha fermentado aqui pra completar. Eu tenho até que olhar em qual local ele fica. A partir desse aqui, todos os outros são aleatórios até a a própria redstone em si. Eu acho que inclusive ele fica aqui. E bom, como é que funciona? A partir do momento que eu ativo essa alavanca e essa alavanca aqui e eu apertar esse botão, o sistema vai puxar esses baús que vai ter esses itens aqui e vai jogar nos funis que vai levar aqui ó, pro nosso suporte de poções. Inclusive eu já vou colocar aqui dentro desse suporte o pó de chamas que é o combustível do suporte de poções, ou seja, sem ele nada funciona. Aqui embaixo eu até deixei pra fazer isso aqui com vocês. Eu vou fazer uma fonte infinita de água onde a gente vai sempre encher as nossas garrafas de vidro. se eu não me engano no Java chama frasco de vidro é por isso que eu confundi. Bom, então a gente vai pegar aqui todos esses eu não sei ainda se tem algum jeito mais rápido de fazer isso aqui, ok? E aí assim que a gente encher a garrafa de água a gente vai jogar dentro desse baú aqui eu vou até colocar ali peraí aí a gente vai colocar dentro desse baú e vai vir pra cá ok? Então é assim que funciona. Agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar todos os itens que a gente tem aqui na mão eu não vou ficar preocupado em encher todos esses baús aqui de itens nesse episódio eu vou focar muito mais em fazer as poções que a gente precisa pra nossa próxima missão. E é claro que a gente não podia deixar o nosso episódio o nosso último episódio em vão, né? Então vamos esse aqui é o único que eu vou encher esse baú aqui todo porque eu tenho o prazer de poder fazer isso. Maravilha eu acho que já foi todos que a gente vai precisar agora é só a gente encher aquele baú ali com essas garrafas de vidro e sim a nossa farm de pesca foi muito boa pra gente conseguir arrumar todos esses frascos. Maravilha agora tá tudo lotado ai que delícia cara tá quase na hora da gente começar a usar essa farm aqui mas antes a gente precisa de fazer uma última coisa que é o livro das poções é claro não tem como a gente ser um especialista um mestre em poções sem ter um livro mestre das poções 2 o grande segredo por trás das poções mais poderosas de todo mundo do minecraft por gander o mestre poção de velocidade açúcar poção de salto poção de força poção de cura tem todos os segredos aqui ou pelo menos assim deveria esse livro está em processo e hoje a gente tem uma missão que a gente não pode esquecer a gente tem que acabar de fazer as poções que a gente vai precisar e a gente precisa de força então o que a gente vai precisar é peraí deixa eu subir tudo aqui claro sempre fungo do nether inclusive não cumpri a minha promessa peraí agora sim nós vamos precisar é claro de fungo do nether e vamos precisar também de podblaze aqui e depois a gente vai precisar de será que eu faço de força mais ou eu faço de força 2 eu acho que de força mais faz mais sentido então redstone agora a gente vai apertar esse botão aqui e se tudo tiver certo vai funcionar vamos apertar o botão maravilha vamos ver caiu aqui o fogo do nether maravilha agora vamos ver se vai estar tudo na ordem certinha para a gente fazer a nossa porção de força 2 maravilha já caiu o pó de chamas então virou uma estranha poção que virou a porção de força e agora a redstone para dar o toque final e virar uma porção de força mais olha só maravilha já está a nossa primeira já está aqui temos 3 poções de força que eu acho que vai dar agora a gente tem que fazer uma poção de cura a poção de cura ela precisa deixa eu retirar você aqui a poção de cura ela precisa de melancia e também vai precisar de você para a gente curar mais então vamos ver aqui ai meu Deus será que vai funcionar está tudo certinho e caiu o fungo do nether maravilha agora é só a gente esperar para ver se todos os outros ingredientes vão cair aqui certinho chegou a vez da melancia reluzente e agora o pó de pedra luminosa a pó de pedra luminosa é o pó mesmo vida instantânea ai meu Deus que legal cara eu nunca tinha mexido com poção em todo o minecraft nesses 10 anos você tem noção disso e agora a nossa próxima poção vai ser a de regeneração que ela precisa de lágrima de guest deixa eu retirar você aqui eu ainda estou na dúvida se eu faço a de regeneração mais ou de 2 eu acho que eu vou fazer a regeneração mais então vou precisar de redstone e lágrima de guest aqui vamos apertar esse botão e funcionou ali puxou ah já está fazendo aqui cara eu estou muito mas muito feliz e depois só vai faltar uma poção qual será que é a última poção que a gente vai precisar para enfrentar o ender dragon esse mob é o vendedor ambulante lembra sempre de olhar se ele tem algumas trocas boas ae acabou e agora qual que é a última poção vocês sabem é claro a de queda lenta vamos apertar esse botão aqui que já está tudo configurado aqui ó vou precisar de membrana e redstone e maravilha essa foi uma das melhores farms que eu fiz em todo o tempo ela é muito simples de fazer e ela é muito mas muito útil imagina a gente com todas essas poções aqui não é possível que a gente vai passar aperto para matar o ender dragon e poção de queda lenta com 4 segundos maravilha essa é a última poção 4 minutos galera foi mal é isso espero que vocês tenham gostado eu falei que a gente ia pegar as pérolas do fim mas infelizmente a gente não tem mais tempo no episódio de hoje eu gostaria de agradecer o suporte de vocês e o apoio de vocês nessa série que está sendo fantástica muito obrigado por ter assistido esse vídeo um forte abraço até terça-feira e tchau